O estagiário vai à pesca, o estagiário faz tudo. Oh, pescador de cana, tu passas fome, que te danas, homem. Vai embora, homem, tu não pescas nada, homem. Obrigado, Tijoão. Obrigado pela motivação. A minha primeira medida como subchefe é apresentar os destaques do Vague Sensation Gourmet 2023, agora. Obrigado.